Oi pessoal, bem-vindo ao canal do MaxCommerce e esse vídeo é o da notícia da semana que deveria ter saído no sábado Mas como esse dia eu tava doente e muito ocupado, não deu pra sair, então ele vai sair hoje E a gente vai anunciar os principais bafos da semana Bom, temos novos álbuns vindo aí A Pau Vitar lançou a música Problema Seu e o clipe que foi o maior sucesso Eu amei a música, é muito contagiante E também não só a Pau Vitar, mas a Little Mix também vai lançar um novo álbum Inclusive vai lançar um trecho de uma nova música A música, eu vou ler aqui o trecho porque é muito grande e eu não consegui decorar No trecho diz, eu não preciso de um homem Se eu estou amando você é porque eu posso Eu não quero seu dinheiro, eu coloco minha própria pedra na minha mão Essa pedra eu acho que deveria ser um anel de compromisso Todo mundo já tá achando isso E essa música deve ser, não só a música, o álbum dela deve ser um pouco feminista Com o Salute também foi Também tem o BTS que ficou a 12ª semana no top da Billboard Sucesso ao BTS E ele passou o Justin Bieber também no top 50 best Que eu amei, não é porque eu não gosto muito do Justin Bieber E eu achei que o K-Pop tá crescendo e tem que crescer muito mais ainda Sucesso a vocês, K-popers, não só a vocês, mas a todo gênero de K-pop Mas eu também queria ver as cantoras de K-pop femininas, as girl bands femininas Fazendo aí mais sucesso Bom, teve o Tentos Awards Que teve domingo Eu vi todos os indicados a assistir a premiação Achei tudo maravilhoso E posso dizer uma coisa Os looks de alguns eu não gostei muito Mas não é uma premiação muito grande Então as pessoas vão com o D e V Também teve toda aquela polêmica da Selena passando Cristiano, mas ela já acaba um pouco Porque a Selena postou umas fotinhas com as amigas E conseguiu mais de 9 milhões de curtidas Com essas fotinhas, né Ela também anunciou que o seu novo álbum só vai sair no ano que vem E que a música favorita do álbum é Harry É bom, o K-pop sai sexto ano Mas se ela tá querendo gravar uma estreia muito poderosa Sucesso aí pra ela Também teve vários lançamentos Que foi o da Ariana Grande, o Sweetener Que foi sexta-feira Que eu adorei aquele álbum E o próximo single vai ser Brayden Que eu quero ver aquela música virando single Por favor, lança logo o Harry E teve o da Nicki Minaj Queen Que eu gostei mais O Sweetener ficou no meu coração essa semana E com o Melhoral Também Teve a Camila Cabelo Lançou o remix da música Real Friends Com rappers Eu prefiro a original Sinto muito mais essas músicas com rap Algumas não me agradam tanto Bom, e a Perry do Little Mix passou por uma cirurgia no estômago Mas ela passa bem Ela até postou a fotinha no Instagram Comendo a sobrinha favorita dela E também ela postou outra foto mostrando as sardas dela E por que ela postou isso? Porque o pessoal de hoje A Demi Lava também tem os sardas Eles se maquiam muito pra esconder as imperfeições Porque a sociedade de hoje Ela é um padrão que você precisa ser bonito Pra você fazer sucesso O que não é verdade A beleza interior é a melhor de todas E a beleza de cada pessoa É sempre especial Também teve a polêmica da Fifth Harmony Que elas não ficaram juntas lá no Ten Choice Awards Mas O que eu posso dizer A Normani disse que elas não brigaram E que elas vão super bem Uma desejando sucesso Na carreira da outra Mas Eu acho assim que a relação dela está meio abatida E eu acho que a Fifth Harmony Poderia não voltar mais Essa é a minha opinião Você ainda pode ter um pouco de esperança Mas Eu vou dizer isso logo Bom E a Kylie Jenner Comprou uma bolsa Pra filha dela Avalinhada em 100 mil reais E o pessoal começou a dizer Nossa O pessoal passando fome E ela comprando uma bolsa Pra filha Gente o dinheiro é dela A filha dela Ela pode dar o que ela quiser Pra filha E ainda mais que ela também Ajuda alguns projetos Então o pessoal Critica muito Gente Sinto muito Mas Vocês também são meio bregas Saiu o vídeo da música Don't leave me alone Do David Guetta Com a Anne-Marie O que eu posso dizer Eu já gostei um pouco da música Mas do clipe Nem tanto Eu acho que poderia ser Bem mais produzido Sinto muito David Guetta E Anne-Marie Mas Eu só digo Verdade Também tem o Neil Outros lançamentos Que tiveram Que eu amei muito Foi Outro lançamento Que teve Que foi o do Marshmello Com a Bessie Que foi Hattie Que essa música Vocal E eu sou vocal Pra tudo isso Também continuando Aqui Gente Temos O álbum Da Ariana Foi o primeiro lugar Em mais de 90 países Então eu desejo Sucesso aí Pra Ariana Desejo tudo de bom Mas Também Não só foi isso Teve o suposto Namorado Da Ariana Que era um traficante De drogas Que disse Que o juiz Tinha um relacionamento Mas que eu acho Tudo Que é mentira Eu queria indicar Uma série Pra vocês Que é a série Desencanto Que ela é É animada Mas é muito legal Muito divertida E muito Protagiante E cheia de memes Eu amei a série E Um pouco Afastada Da carreira musical Desde 2015 A Janet Jackson Lançou uma música Com o deadank Made for now Que mesmo Não conhecendo muito A Janet A música é maravilhosa E ela tem um ritmo Muito dançante Mas E A grande bomba Da semana Nick Jonas E o Priyanka Chopra Os dois Postaram fotos Em seus respectivos Instagrams Postando Casal Nick Jonas Diz Futura Senhora Jonas E teve todo aquele amor Ele foi visitar A família dela Foi tudo muito Divertido Bom Por mais que eu goste Do Nick e a Demi Eu devo dizer Felicidades ao casal Quero todo o sucesso Do Nick E da Priyanka Desde toda a felicidade Pra eles E eu Sinceramente Até gostei Um pouco Do casal E também Teve o Zayn Malik Anunciando Uma Surpresa Para os fãs brasileiros O povo ainda Tá meio Em dúvida Do que ele é Ou o que não é Mas Só esperando Pra ver Né gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Deve ele sair do sábado Mas quando o discípulo Estava doente Então dê like Comente Compartilhe E até a próxima